De volta com o nosso Você Bonita e olha, espaço super importante pra gente falar de coronavírus versus gravidez. Momento tão lindo da vida da mulher, que se propõe a ser mãe, que quer viver tudo aquilo e que nesse momento, claro, né, o inesperado acontece, o que a gente também não gostaria, mas que a gente tem que ter um alerta ainda maior e eu sei que tem muitas telespectadoras que estão vivendo tudo isso e que querem sim tirar as dúvidas, então estamos ao vivo no Arroba Você Bonita TV. E aí convidamos a ginecologista e obstetra, a doutora Alessandra Fernandes. Bem-vinda. Obrigada. Prazer tê-la aqui. Tudo meu. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar, vamos mostrar já uma sonora, né, a gente vai ouvir uma pessoa que eu gosto muito, que está vivendo tudo isso e que também vai contar como é que ela está passando por essa questão. Mas pra introduzir o assunto, doutora, eu queria te ouvir. É um momento lindo da vida da mulher, um momento super esperado, né, mas que vem num impacto que a gente tocou no assunto agora na nossa primeira pauta, de uma preocupação não só dela e do bebê, mas do pós, né, nascimento, como é que vai ser então esse momento de amamentação e se ela precisar de algum recurso hospitalar, né. O que hoje, então, você tem priorizado e que você acha importante que as meninas tenham até no coração pra se sentirem mais tranquilas. Bem-vinda. Obrigada. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que priorizar são os cuidados, né. Os cuidados de prevenção, eles são extremamente importantes pra população inteira. Então, a primeira coisa que a gente bate diariamente, que a gente posta diariamente, que a gente fala diariamente pra elas, é todos esses cuidados de isolamento social, lavar a mão com frequência, evitar sair de casa desnecessariamente, evitar contato físico, principalmente com pessoas doentes, né. Então, o isolamento social pra gestantes tem sido muito importante. Tá. Em relação à transmissão, ela é igual. A gestante acaba sendo um grupo de risco por causa do momento da vida. Certo. Mas não que ela tenha, ela se infecte mais, né. Os estudos são muito iniciais ainda. O que a gente tem hoje é que o vírus não tem uma gravidade maior nem na gestante, nem nos bebês, né. Existiram alguns partos, alguns estudos publicados que só teve um RN, um bebê infectado e não se sabe se foi no parto. Tá. Os outros estudos mostram que nos líquidos, nas secreções, líquido amniótico, no leite materno, não tem a presença do vírus. Os outros estudos, inicialmente, é isso. Tá. Então, é possível uma amamentação normal. Sim, sim. Tá liberado. Na verdade, assim, a OMS tá preconizando, o projeto parto adequado, Einstein e HI, todos estão preconizando a manutenção do aleitamento com os cuidados de transmissão. Então, a mãe higienizada com máscara todo o tempo, mais o aleitamento permanece. E com, inclusive, enfim, higienização da mama, né, de lavar bem, com água e sabão. Exatamente. Pra que esteja tudo higienizado. Bem higienizado, sempre de máscara, então todo o cuidado de manter, mesmo que o binômio, a mãe e o bebê estejam juntos no mesmo quarto, isso também continua sendo preconizado, é discutível, mas está sendo preconizado, que seja com todo o cuidado de manutenção de distância, a mãe de máscara o tempo inteiro, com aquela limpeza de mão o tempo inteiro, desinfecção de tudo ao redor. Isso ainda nas maternidades também. Nas maternidades. Sim. E, gente, nem pensar, pelo amor de Deus, visita. Não é? Não precisamos nem tocar nesse assunto, que eu acho que tá meio óbvio que vai ser o momento que, inclusive, muitas maternidades, enfim, hospitais já disponibilizam às vezes senhas para as famílias poderem acompanhar o parto virtualmente. Olha que bom que a gente tem esse recurso, porque senão, de fato, enfim, seria um momento que muitas pessoas não poderiam participar, mas com a tecnologia a gente garante. Então, assim, nem pensar em visitas. Vamos colocar, então, esse recadinho dela. Gente, ela tá gravidíssima, olha que lindo. Ela que vem no Você Bonita sempre, que cozinha, que é um negócio. Vamos ouvir a Bea. Olha lá. Oi, Carol. Oi, doutora. Eu tô aqui pra contar um pouquinho de como tem sido a minha rotina como gestante no atual momento que a gente vive hoje. Eu tô de aproximadamente 17 semanas. E o que eu tenho feito pra me proteger e proteger o meu bebê é focar na minha imunidade. Então, agora, mais do que nunca, eu tenho me alimentado de uma forma muito saudável. Eu priorizei o meu sono, tá? Eu tento dormir oito horas por noite, todos os dias. Eu procuro não me estressar. Eu controlo a minha ansiedade e medo através de exercícios de respiração, meditação, yoga. Faço atividade física diária em casa. E o que eu tenho feito pra interagir com as pessoas, pra me deixar em contato com o meu trabalho, eu gravo algumas receitas saudáveis e divulgo em redes sociais. E isso tem me feito muito bem, assim, tem me dado uma positividade. Eu tenho certeza que eu consigo passar isso pro bebê também. E eu aproveito o momento pra perguntar pra doutora se ela tem mais alguma dica para nós gestantes. O que a gente pode fazer também nesse momento pra se proteger, ok? Muito obrigada. Um beijo pra vocês. Sua linda, parabéns! Eu não estava sabendo, eu fiquei toda emocionada. Nossa, como ela tá linda, plena e cozinhando. Ela que cozinha muito. Um beijo. Beia portícula sempre com a gente. E tenho certeza que você vai passar por essa, vai vir beber coisa mais linda. Nossa, fiquei super feliz. Doutora, é muito grávida e iluminada, né? É. Ela ficou bonita, né? Eu que a vejo sempre impressionante como a grávida ganha aí uma luz, que é um negócio, né, gente? Eu acho que nesse momento terão proteção também, divina. É, eu acho. Elas ficam lindas, né? E o que ela tá fazendo tá legal, né? Tá, muito bom. Cuidar a mais, eu acho que não tem nada a complementar, né? Cuidar da mente, que ela já tá fazendo, alimentação, imunidade, inclusive, ela disse, né, que tá fazendo algumas coisas pra melhorar também. E aqueles cuidados que eu já falei no começo, de prevenção, de precaução, isolamento social, tudo pela internet, inclusive as visitas. Nada de supermercado nesse momento. Não, evitar o máximo possível sair de casa. Aí. Vamos colocar umas dicas que você preparou, então, prévias. Já já a gente vai com perguntinhas do público também no Arroba Você Bonita TV. Olha lá, na tela. Vamos lá. Evitar aglomerações. Então, neste momento, é regra, tá, gente? Não é, ah, talvez, regra, né? Número dois, evitar contato com pessoas febris e com pessoas apresentando manifestações de infecção respiratória. Ainda que sem saber que infecção é essa, né? Qualquer uma. Qualquer uma. Pelo amor de Deus. Espirrou, tossiu, não pode ficar perto da graça. É o brinco, né? Fungo um pouquinho mais forte, sai perto, sai de perto. Posso aproveitar esse gancho, então, dessa orientação para te perguntar o seguinte. Começamos a vacina da gripe antecipada. E aí, logo me lembrei que durante muito tempo vocês, médicos, comentaram que o H1N1, diferente do coronavírus em grávidas, o H1N1 é mais preocupante para essas gestantes. Sim, é bem mais preocupante. O H1N1, ele causa uma gripe forte com repercussão grave na gestante, né? Então, a gente tem o máximo cuidado, até mais do que, não é um momento de falar isso, mas é mais grave do que o corona. Sim. No caso das gestantes. No caso das gestantes, né? E no caso dos bebês também. Por isso, é importantíssimo a manutenção da vacinação. Se não tiver vacinação online, procurem ir nos postos que tem menos gente. Eles estão respeitando o distanciamento nas filas, né? Procura não ir num horário de pico, num horário que não seja que 7 horas da manhã está todo mundo lá. No final do dia está todo mundo lá. Então, evitar horário de pico, mas tem que vacinar. Não pode deixar de vacinar. Você até, assim, a gente poderia comentar, né, na orientação nesse sentido, que a gente está respeitando e a gente comentou aqui um pouquinho antes da vacinação começar, que estão tendo os grupos, né? Então, as fases, idosos, quem trabalha na área de saúde, e vai chegar as semanas aí das gestantes. Para aquelas gestantes que podem, então, de repente, pagar por esta vacina e antecipá-la, pode ser uma boa opção? Porque a gente está falando aqui de uma, claro, da forma como tem sido colocado pelo SUS, né? Como tem sendo disponibilizado para não dar aglomerações. Então, a cada semana a gente tem as fases. Porém, as gestantes, então, que podem pagar e que sabem que algumas clínicas ou até seus médicos particulares podem ter esta vacina, você acha que pode ser uma boa orientação antecipar? Sim, sim. No SUS, como você falou, agora estão os idosos, mais pra frente viram as gestantes. Quem pode antecipar? Se tiver como fazer, se tiver como ir numa clínica e pagar, ótimo, melhor ainda. Porque a gente está chegando num período que é mais propenso à transmissibilidade e de todos os esfriados e gripes, né? Então, H1N1 a gente sabe que é importante e quanto antes, melhor. Se possível, pode vir. E as crianças também, hein, gente? Porque para as crianças também, H1N1 é bem sério, né? Dá uma derrubada. Vamos colocar mais dicas aí na tela para vocês. Olha lá. Então, além dessas orientações, higienização das mãos com água e sabão e só depois álcool em gel. Isso vocês têm batido muito, né? Na tecla que o álcool em gel não é para substituir água e sabão. Exato. Isso é muito importante. A gente viu aquela loucura de corrida. Sumiram todos os frascos das farmácias de álcool em gel. Mas, assim, é comprovado, comprovado, vários estudos mostram que a água e sabão tem a mesma eficácia do álcool em gel. E tem que lavar a mão. Se você está no metrô, passou a mão, você está na rua, no mercado, pegou alguma coisa, lógico, você pega o álcool em gel e passa na mão. Mas, se tiver uma pia, é água e sabão. E não é passar... Não. É 30, 40 minutos de água com sabão e higienizando bem as mãos. Tem vários... Segundos, né? Segundos, desculpa. Segundos. Tem vários posts mostrando até como lavar a mão corretamente, como os movimentos que... Então, assim, a água e sabão não é substituível. É isso mesmo. Tá aí. Boa dica. Tem mais, Glaucia? Tem mais uma na tela. Então, além dessas orientações, evitar contato das mãos com boca, nariz e olhos. Nossa, a gente está falando todo dia aqui, gente. Ainda que está higienizado, não arrisca. Se quer coçar, porque parece que quando não pode, a gente tem mais vontade. Um papel, ainda que esteja tudo já higienizado, mais um recurso que a gente tem é ter uma barreira. Isso. Outra dica que a gente dá também, além de evitar a mão no rosto, né? É sair sempre de cabelo preso. É evitar o máximo possível acessórios. Tá. Né? Isso é muito importante. Ah, você vai... Você precisa ir no mercado, comprar alguma coisa. Tira tudo, prende o cabelo, né? Vai com o mínimo possível de acessório. Se puder, leva o álcool gel, encostou, né? Antes de sair, passa o álcool gel, passa quando puder. Mas é a higiene da mão saindo, chegando o tempo inteiro. Isso a gente bate, 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 bate. É o que tem que bater na tecla. E, claro, né? Futuras mamães, o momento vai chegar, vai ser lindo, vai ser gostoso, do mesmo jeito, apaixonante. Enfim, vai... Né? É bom ali que quem vai ter nenê agora, pelo menos, vai ter bastante coisa pra fazer durante o dia. Porque cuidar do nenêzinho, né, doutora? Com certeza. Dá aquele trabalho gostoso, vai ter os momentos de amamentação, de troca de fralda, de botar pra rotar. É uma rotina muito gostosa, então, vão viver isso de outra forma, mas que agora, obrigatoriamente, tem que ser em casa. E visitas virtuais. Isso. Lembrando o tempo inteiro. Todo mundo pega os aplicativos todos, mostra o bebê, posta, né, na internet, filminhos dele, é assim. É assim. E os pais, né, maridos, pais, nesse momento, também precisam pensar em toda essa higienização, né? Exatamente. Vão estar ali também, dando um apoio. Ao entrar e sair de casa, é o cuidado máximo, ao entrar e sair de casa. Tá aí. Doutora, muito obrigada. Obrigada. Eu vou deixar o contato pra quem quiser saber mais, então, neste momento, né, essas consultas online, vocês também estão super disponíveis até pra tirar dúvidas. Vamos passar por essa melhores, hein? Quem quiser saber mais, o trabalho da doutora Alessandra Fernandes, vou deixar um WhatsApp pra vocês, que é o 991071877. 991071877. E lá no Insta, é Clínica Porelas Gois. Porelas, G.O. Ah, desculpa, eu vou ler tudo junto, não tem o nome da clínica, eu leio como tá. Então, primeiro, clínica por, elas com dois L's, G.O. Clínica, isso, clínica por elas, dois L's, G.O. E eu queria só fornecer também o canal de WhatsApp, do telefone. Não seria esse aqui? Posso, então, te pedir, doutora, pra você colocar lá onde são suas redes sociais? Sim, sim. Porque eu só posso passar pro público o que tá aprovado aqui previamente. Ok, perfeito, perfeito. Tá? Mas te agradeço, doutora Alessandra Fernandes, ginecologista e obstetra, junto com a gente. Te espero numa próxima. Muito obrigada. Se Deus quiser, cada dia estaremos melhores. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada.